O Ceará tenta a contratação do zagueiro Gustavo Vilar, que está atualmente defendendo o Maringá, o time de Porangabuçu por enquanto fez apenas uma sondagem junto à equipe paranaense, a diretoria do clube. Por sua vez, confirma o interesse de algumas equipes tanto da Série A quanto da B. Ceará e Juventude são os nomes confirmados. O atleta de 23 anos e 1,89m atua no clube desde 2020. Na atual temporada ele atuou por 15 partidas, marcando 4 gols, ajudando a sua equipe a ser vice-campeã paranaense o atleta também tem uma breve passagem pelo Coritiba. E você, torcedor, o que acha desse nome? Deixe um comentário.